O Futebol Clube do Porto Foi uma competição muito especial, acho que para todos nós jogadores jogar a Champions League é algo distinto, eu tive também a possibilidade antes do Sporting de jogar na Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, foi aliás onde eu consegui chegar um bocadinho mais longe, na altura caímos nos oitavos de final contra o Lyon, o todo poderoso Lyon, porque estavam numa série de vitórias. Sim, nesse no anterior e não a seguir. Estavam numa zona de vitórias muito grandes e nós fomos, lembro-me que perdemos 3-1 em casa, foi um resultado, não foi mal, até porque era a primeira vez que nós estávamos na Liga dos Campeões, mas depois fomos, como disse o Paulo, atropeladas pelo Lyon em casa delas, no estádio do Lyon, por 6-0. Portanto, foi um dia duro. No entanto, também pelo Sporting já tive essa possibilidade, infelizmente não conseguimos passar os playoffs para nos apurarmos mesmo para a fase da Liga dos Campeões, mas que isso um dia possa chegar também. Como é que é, Rita, este embate entre realidades diferentes do futebol europeu? Porque a realidade, na altura, quando estavas em Espanha, acredito que o campeonato também tivesse umas características, na altura, diferentes do campeonato português. Quando as equipas portuguesas chegam às competições europeias, confrontam-se com uma realidade que no campeonato nacional não são confrontadas semana após semana. Também ajuda a crescer, acredito eu. Sim, é verdade. Quando cheguei a Madrid há nove anos atrás, o campeonato espanhol estava num nível avançado em relação ao campeonato português, mas não estava no nível que estava nos dias de hoje. E nós sentimos muita diferença quando chegámos pela primeira vez à competição da Liga dos Campeões. Jogar pela primeira vez à Liga dos Campeões notava-se que as equipas com quem nós confrontámos tinham um nível competitivo acima daquilo que nós tínhamos. E mesmo o que acontece aqui em Portugal, este ano o próprio Benfica teve uma excelente prestação naquilo que foi a Liga dos Campeões, mas de facto falta mais competitividade todas as semanas para que nós consigamos chegar a esse patamar e estar tão competitivas quanto a essas equipas. Mas eu acho que isso também tem a ver um bocadinho com o crescimento da nossa Liga e com o facto das equipas continuarem consecutivamente a ir à Liga dos Campeões. Também quando conseguimos colocar mais equipas portuguesas na Liga dos Campeões também vai ser positivo para nós e para o nosso futebol. E se continuarmos também a nossa realidade aqui em Portugal, também continuar a crescer e evoluir, aumentando a competitividade também acho que vamos ser mais capazes depois de enfrentar as equipas lá fora. Consegues ver a curto prazo uma equipa portuguesa na fase eliminar da Champions? Sim, porque não, eu acho que os investimentos agora estão a acontecer, acho que a Liga está a ficar mais competitiva. A nossa seleção também está a dar cartas, as idas ao europeu, esta questão do play-off para o Mundial, estamos tão perto também do Mundial. E a maior parte das jogadoras que estão na seleção portuguesa estão a jogar no Campeonato Português. Portanto, cada vez mais chamamos mais jogadoras de qualidade, cada vez mais aparecem também jovens jogadoras de qualidade. Portanto, acho que poderemos ver a curto, médio e prazo uma equipa na fase eliminar. Paulo Ferreira, foi obrigada a jogar a lateral, não é? É verdade, é verdade. Como é que era essa experiência de jogar a lateral? Difícil. Deixa saudades ou não? Não muitas. Na altura eu jogava no meio-campo e quando cheguei a Madrid não tínhamos lateral direito e fui adaptada. Mas fui adaptada sem eles me terem explicado. Começaram a colocar-me ali, não me disseram nada e eu disse, bem, isto aqui... A ver se passava. A ver se passava, eu pensei, isto deve ser o primeiro treino. Segundo treino, primeira semana, primeiro jogo e eu disse, ui, estou tramada. Então, aquilo que eu fazia durante os treinos era olhar para o outro lado, via a posição mais ou menos da lateral esquerda, ia-me posicionando e tal, mas foi uma adaptação difícil, porque quem joga no meio-campo, nas posições centrais, sabe perfeitamente que passar para a linha é um processo complicado, é uma transição difícil. Como é que é passar para o meio? Não foi tão difícil. Rita, estávamos aqui a ver estas disposições táticas. Tens alguma disposição tática preferida onde gostes de atuar? Não, acho que tanto faz. 3-4-3, 3-5-2, os clássicos 4-3-3. Eu acho que o Paulo referiu a uma coisa extremamente importante. O jogador tem é que perceber bem aquilo que vai fazer no momento em que está lá dentro, seja com uma pressão a 3 centrais, seja com uma linha de 4 normal. Enquanto defesas, eu também jogo muitas vezes a central perante a linha avançada que vamos apanhar, se a pressionam com 2, se a pressionam com 3. Eu acho que o importante é o jogador perceber aquilo que tem que fazer nos determinados momentos e como é que tem que ultrapassar a pressão feita com determinado número de jogadores e como é que também marca a equipa adversária conforme aquilo que eles fazem. Isso é treino. É treino, é trabalho e também um bocadinho de concentração e inteligência por parte do jogador para perceber ao máximo o jogo. Sem divulgar muito os segredos da Mr. Mariana, apresenta-nos lá este suporting desta temporada. Este suporting desta temporada? O suporting, por norma, como toda a gente vê, construímos com 3 centrais. O objetivo também é eliminar sempre a primeira linha de pressão para depois colocarmos as nossas médias a jogar. Temos um jogo interior muito forte, muito característico. Já toda a gente que fala sobre o suporting fala muito sobre isso porque temos jogadores com muita qualidade no miolo e depois nas linhas avançadas temos jogadores para além de serem extremamente rápidas que têm qualidade e são muito fortes num para um. E portanto eu acho que o suporting é um bocadinho isto. É desmontar as equipas adversárias, é ter bola. Essencialmente procurar ferir o adversário dessa forma. Jogar sempre, variar centro de jogo. Atrair o adversário por dentro para ir fora e encontrar os espaços para poder fazer o golo. Sem desvendar muita coisa. E onde é que está a Rita neste puzzle? Depende. A Rita já fez algumas coisas nesta época. Curiosamente, nos últimos dois jogos joguei a central mas por norma jogo mais a médio centro. Tentar-se fazer também aproveitar a primeira fase de construção das centrais e ligar um bocadinho o jogo com a linha mais avançada. Agora com a idade também. É verdade, com a idade vai-se recuar um bocadinho. Exatamente. Mais ou menos, mas com o jogar com a inteligência. Deixa-me só fazer uma pergunta. A questão do facto de jogares em várias posições, acho que isso é benéfico ou não para o teu momento atual como jogadora? Eu acho que é benéfico. Acho que sim. Porque se olhar para um contexto geral, em vez de me fixar apenas de que sou médio centro, e obviamente que há vantagens em nós estarmos numa determinada posição, porque à partida quanto mais jogos fazemos naquela posição, mais andamento teremos. No entanto, olhando para o momento do Sporting, as lesões acontecem. Este ano, infelizmente, temos tido alguns azaros. E o facto de eu poder também, falta uma central, adaptar uma central, eventualmente às vezes fechar à direita, como lateral também, seja a defender, passar para a média, eu acho que isso acaba por ser uma vantagem. E para os treinadores também é bom ter jogadores assim. Sem dúvida. Acho que é importante também. Uma posição que acaba por deixar com menos chegada à baliza, nos últimos jogos, não é? É verdade. Estivemos aqui a preparar algumas imagens, já tens dois golos marcados esta temporada. Gostarias de, às vezes, ter um bocadinho mais de chegada, de poder chegar um bocadinho lá mais às vezes? Sim, eu gosto. Ou prefieres fazer uma assistência espetacular? Prefiro fazer uma assistência. Ainda assim, eu gosto de ter um bocadinho mais de chegada à baliza, ainda que um médio centro, por norma, seja um médio um bocadinho mais de equilíbrio e está ali por terrenos mais próximos da entrada da área. Mas gosto, gosto de ter alguma chegada à baliza, gosto de estar perto, gosto de poder ter sempre visão total para remate. No entanto, a central também gosto, porque acho que somos os primeiros jogadores a construir e começa quase sempre em nós o ataque da equipa. Portanto, também não nos gosto. Estava ali a finalização, o dribular duas jogadoras, finalizar na cara da guarda-redes. Como é que é a sensação de marcar um gol? Ah, é ótimo. Acho que sim, acho que é... Eu gosto muito de marcar, é sempre por uma alegria tremenda. Este ano só levo dois golos, mas também acho que tem um bocadinho a ver com isso, fruto de muitos jogos também estar a jogar em posições um bocadinho mais recuadas, mas de qualquer forma não faz assim diferença. Nós tivemos ainda mais, acaba por facilitar um bocadinho, não acredito que tenha sido um choque de realidade ainda assim. Sim, a linguagem facilita, porque obviamente que o espanhol, mesmo para entender é muito mais fácil, mas foi um choque de realidades muito grande. Eu vinha na altura do Boa Vista treinar três vezes por semana, o futebol era visto como um hobby aqui, treinos às vezes com sete, oito, dez jogadoras, treinos se chovia muito, se calhar não apareciam. Portanto, a realidade era complicada. E quando cheguei a Madrid, apanhei um atlético, apesar de não ser profissional na altura ainda, mas era um atlético muito competitivo. Tinha jogadoras extraordinárias, quase todas elas na seleção espanhola, jogadoras com muita qualidade. Naquele ano ficámos em segundo lugar. Portanto, foi um duro choque, custou-me um bocadinho a ambientar, especialmente pela intensidade com que se treinava e com que se encarava todos os momentos de treino. Não estava habituada a isso. E, de facto, acho que esse foi o maior choque que eu apanhei quando cheguei a Madrid. Foi nessa altura, tens-te entrevistas em que, quando estavas em Portugal, antes desse passo, lá está, como acabaste de referir, era um hobby. Foi nessa altura que tu percebeste que era do futebol que ias fazer definitivamente carreira? Sim. Eu acho que quando fui pela primeira vez ao Europeu em 2012, com a seleção sul-19, eu percebi que queria um bocadinho algo mais com o futebol, porque até então era muito difícil para nós olharmos para o futebol como mais do que um hobby, porque em Portugal não éramos profissionais, não tínhamos grandes referências lá fora, porque não se falava muito sobre o futebol feminino, mas eu aí percebi que queria algo mais com isto e quando estava no Boa Vista já também queria um bocadinho mais de competitividade e acima de tudo queria mais seriedade naquilo que se fazia. E, portanto, sabia que tinha que sair, não sabia exatamente ainda para onde é que ia, também não havia esta coisa dos agenciamentos, no futebol feminino também estava pouco explorado e, portanto, apanhei ali uma fase um bocadinho complicada que tive que fazer um bocadinho por mim, ir procurar como é que eu ia para aqui, como é que ia para ali e acabei, pronto, por chegar ao Atlético e a experiência, no geral, foi boa, mas, de facto, o choque que eu apanhei no início foi grande. Onde encontraste a Brenda, não é? É verdade, é verdade. Madrid, agora são companheiras. Sim. Como é que é esta relação? Temos aqui as imagens das duas ainda com o equipamento do Atlético de Madrid. Foi só há 411 semanas esta fotografia. A Inês esteve ali a dar a fazer scroll até conseguir encontrar esta fotografia. Eu diria que foi em 2015. Sim, em 2015, exatamente. Foi ótimo. Foi bom ter de volta a Brenda. Eu conhecia, de facto, no Atlético tempos diferentes, tanto para ela como para mim. chegou ao Sporting uma jogadora muito mais madura. Eu sempre disse quando vi que ela assinou pelo Sporting que era provavelmente das jogadoras com mais qualidade que nós íamos apanhar na Liga Portuguesa porque, de facto, ela tem muita qualidade não só técnica, tática, mas humana e isso também faz toda a diferença como o Paulo referiu. Um bom balneário é meio caminho andado para nós fazermos grandes coisas e eu acho que isso também aconteceu muito o ano passado. Tínhamos um balneário muito especial. A chegada da Brenda também ajudou um bocadinho a isso. a solidificar mais um bocadinho as coisas entre nós porque ela tem um espírito muito positivo e, portanto, eu acho que pessoas como estas, bons seres humanos acrescentam sempre no mundo do futebol. tu referiste aí a essa presença no europeu de sub-19 foi mais um daqueles passos que o futebol feminino em Portugal tem vindo a fazer sucessivamente, não é? Uma conquista aqui, outra conquista ali com um crescimento muito progressivo mas muito positivo contra jogadoras que agora também estão aqui a dar cartas. Apanharam, por exemplo, a seleção espanhola cheia de craques agora. Sim, é verdade. Como é que é essa experiência também com uma seleção que não tinha a experiência que tem agora estas jogadoras que chegam a este nível? Sim, a verdade seja dita que em 2012 quando nos apurámos quando fomos para aquele segundo torneio de apuramento todos nós íamos com os sonhos mas se só passava o primeiro lugar do grupo nós tínhamos a Noruega que era a vice-campeã da Europa e dificilmente iríamos passar também tínhamos a Bélgica portanto estávamos para nós o ideal era sempre crescer naquele contexto competitivo Sem grande pressão Exatamente mas a partir do momento que nós vencemos 3-1 à Noruega percebemos opá isto se calhar é sério e há aqui capacidades e também tivemos ali um bocadinho a estrelinha porque nós estávamos empatadas com a Bélgica até aos 90 minutos e marcámos o golo 2-1 no último minuto e isso fez toda a diferença e apurámos-nos para o Europeu depois fizemos uma grande prestação porque caímos só aos pés da poderosa Espanha que ganhou um 0 nas meias finais mas estamos a falar de facto de jogadores com muita qualidade Alexia Potelha Amanda Sampedra Lola Galhardo todas elas que hoje em dia estão em grandes clubes Barcelona Atlético Madrid e que representam a seleção espanhola Outra aspas ultrapassar a seleção dos Camarões há 6, 7, 8 anos vias este cenário como algo tão atingível como é nesta altura? Tão atingível se calhar não acreditava que a seleção conseguiria chegar a médio prazo a uma grande competição como é o caso do Mundial no entanto eu acho que muito mais do que estarmos perto é a forma também como acabámos por chegar lá derrotas apenas com a Alemanha mas ainda assim o futebol que é praticado por Portugal tivemos um playoff extremamente difícil contra a Bélgica e contra a Islândia eu acho que não houve sombra de dúvidas para qual foi a melhor equipa em campo e acho que Portugal muito honestamente está muito perto e que vai seguramente fazer história E o que é que Portugal pode fazer nesta vamos já colocar se calhar a carroça à frente dos bois é preciso ultrapassar a seleção dos Camarões mas depois há um grupo com só a seleção dos Estados Unidos só a seleção dos Países Baixos que já nos criaram muitos problemas no europeu e depois também a seleção do Vietnã é possível sonhar? Eu acho que sonhar é sempre possível principalmente no futebol e a seleção cada vez está mais madura e está mais próxima de poder sonhar o europeu contra apanhamos também a Holanda e neste europeu perdemos 3 a 2 portanto não é um resultado muito com uma diferença muito grande se não for as bolas paradas verdade mas que agora estão um bocadinho melhores mas se formos a ver obviamente que temos que temos o favorito dos Estados Unidos que é que é sempre um açudeiro de roer apesar de eu achar que não está a atravessar a melhor fase ainda assim é um grupo muito competitivo é óbvio que faz-nos sonhar porque tem que fazer e a seleção cada vez mais tem motivos para isso porque tem qualidade individual e coletiva para começar também a sonhar um bocadinho mais alto Paulo Ferreira como é que é estar em seu lado do mundo? Sim às vezes às vezes trocam as mensagens com elas também vou perceber se está tudo bem mas eu acho que o Oscar tocou aqui num ponto extremamente importante além da aposta da formação à aposta dos clubes mas a aposta naquilo que é a formação isso tem feito uma diferença gigante e nós hoje em dia vemos as camadas jovens também das próprias seleções que ainda agora estiveram recentemente fizeram alguns jogos que passaram até no Canal 11 muito daquilo que é a evolução do futebol feminino passa muito por aí também na aposta que é a formação dos clubes que têm feito também um esforço por ter todas as camadas jovens a competir e a competir com muita qualidade e acho que isso tem feito toda a diferença e quando elas chegam à seleção A ou quando chegam mesmo às equipas sénior dos clubes chegam muito mais preparadas eu por exemplo infelizmente não tive oportunidade de ter escalões de formação aos 11 anos já era sénior e isso faz toda a diferença acho que é um salto de realidades muito grande e portanto de facto isso tem feito muito aquilo que é a diferença do crescimento da seleção em Portugal Tenho de perguntar como é que é ser sénior aos 11 anos Eu acho que eu sinceramente não tinha muita noção na altura queria só jogar queria jogar queria que me dessem uma bola não tinha muita noção contra quem é que eu estava a jogar na altura também jogava na última divisão mas é um choque de realidades grande cheguei a apanhar jogos em que os filhos iam ver mais a jogar e eu era uma criança mas pronto felizmente os tempos também mudaram e evoluíram Há pouco estávamos a falar de competições europeias fala-se muito na mais que provável obrigatoriedade de os clubes que jogam competições europeias masculinas terem que ter também o escalão feminino achas que faz sentido essa obrigatoriedade ou as coisas que são forçadas normalmente nunca correm bem Sim, eu tenho pena é que seja necessário haver essa obrigatoriedade e que os clubes por si só também não queiram apostar no futebol feminino e deixar de olhar para isto como futebol feminino e olhar como futebol como um só da mesma forma que olham para os escalões de formação olhar para esta modalidade e olhar para o futebol feminino como futebol no geral e deixar de dividi-los no fundo e começar também a querer apostar e a querer dar especialmente igualdade de oportunidades tanto ao masculino como ao feminino tenho pena que seja necessário também ao EFA entrar percebo também qual é o objetivo o objetivo é continuar o crescimento e quanto mais clubes de qualidade e clubes que têm que estão muito sustentados monetariamente estiverem a apostar no futebol feminino mais fácil será também nós crescemos Vamos virar aqui um bocadinho a realidade da Premier League aqui nos canais Eleven tens visto com curiosidade este Chelsea agora a curiosidade dos portugueses aumentou com a mudança de João Félix para o Lourdes Sim, tenho visto ainda agora recentemente vi o último jogo deles contra o Southampton e eu acho também o Oscar tem razão isto é muita juventude foi muito dinheiro gasto pelo Chelsea e é normal que os adeptos e que as pessoas que estejam à volta queiram resultados imediatos porque quando se vê um clube a gastar tanto dinheiro nós estamos à espera de facto que eles a seguir façam uma época extraordinária mas de facto está aqui envolvida muita juventude muitos jogadores que ainda estão a habituar-se a jogar juntos faltam a referência falta golo ao Chelsea o Chelsea tem muito poucos golos marcados e portanto acho que falta acho que isso está a faltar um bocadinho daquilo que o Paulo falou na altura dele do Chelsea aquela solidez que ele identificou não só defensiva mas também solidez de equipa atacar como um só e defender como um só acho que também está a faltar um bocadinho a este Chelsea que esperemos que como o Paulo também referiu que com o passar dos anos que este investimento que este dinheiro todo de gasto que acaba por ser um investimento para o futuro achas que o João Félix mudou para o sítio certo ou não? acho que mudou para um contexto e para uma realidade melhor e acho que o futebol dele está um bocadinho mais fluido o último jogo foi o único que talvez não tenha estado aqui é mais protagonista do que era sim aqui é mais protagonista tinha alguma curiosidade em perceber também como é que ele se iria a adaptar a realidade da Premier League mas acho que sim estou a gostar de ver e acho que estou estamos a ver um João Félix também solto e com vontade de ter bola com vontade também de fazer a diferença no Chelsea obviamente que isto como também tanto o Oscar como o Paulo referiram quando a bola não entra as coisas parecem que correm todas mal a partir do momento que as vitórias também chegam os próprios jogadores começam também a soltar-se um bocadinho mais e começam a ter ainda mais protagonismo que é aquilo que estão a ter agora Tu tens aqui uma experiência em comum com o João Félix uma passagem pelo Atlético de Madrid Sim Porquê que achas que eu vali tanto atrito no Atlético? A realidade do treinador? Sim talvez a realidade do treinador é a própria realidade do clube o clube acredita O clube é este também? O Atlético de Madrid é um clube que acredita realmente naquilo que são os valores e a forma de estar e de ver o futebol do Semeioni desde que eu entrei lá ele já lá estava eu saí e ele lá continua mas talvez esta forma que habituou os adeptos o Semeioni habituou também deu muita coisa boa ao Atlético de Madrid e colocou também o Atlético num patamar diferente mas isto há que habituou aos adeptos esta forma esta guerrida de que era difícil de me marcar era difícil de me passar por eles mas de facto não tem um futebol tão atrativo e para o João Félix um jogador que gosta de ter bola um jogador que gosta de ter protagonismo e que não gosta de passar se calhar um jogo em transições é difícil é uma habituação se calhar difícil e o facto de também não ter uma continuidade muito grande não ser um jogador tão consistente com o Semeioni se calhar também fez com que ele não se adaptasse tão bem Achas que já não sai de Londres o João Félix no final desta temporada? Guardo um bocadinho com a opinião do Oscar também não consigo colocar já as minhas fichas todas no Arsenal no entanto gostava que o Arsenal pela forma como tem como tem jogado pela forma pelo futebol praticado porque tem sido de facto tem dado muito gosto de ver este Arsenal deste ano e também para que a Premier mude aqui um bocadinho de vencedor acho que seria bom para a própria competição ainda assim também guardo algumas fichas porque isto tudo pode acontecer se calhar há umas semanas atrás dizíamos que o Arsenal tínhamos quase todas as nossas fichas no Arsenal e de repente a coisa mudou E vamos ver se não há aqui ser jogador de futebol jogadora de futebol significa estar muitas horas num autocarro para trás e para a frente nestas deslocações Sim É importante também este tipo de ambiente? Ah sim, sem dúvida e foi muito na base naquilo que nós já referimos um bom balneário meio caminho andado para uma boa época e portanto eu acho que quando existe este bom ambiente aquele que vimos aqui e outros exemplos bons ajuda nós passamos muitas horas juntos e juntas também no nosso caso Quem é que é o palhinho do balneário do suporte? Temos algumas temos algumas Ana Teles Ana Borges são todas jogadoras que são muito carismáticas e que trazem também muita alegria e animação ao balneário que também é preciso Para perguntar se a Rita Fontemanha quer contar alguma história que tenha tido a si mais inusitada com um adepto com um fã o que é que será que eu estou a falar? Não sei não sei o que é que estás a... Se calhar um post nas redes sociais que deu origem a algumas partilhas e alguns retweets É verdade Sim Posso contar na altura que foi logo no primeiro ano que nós chegámos que nós chegámos ao Sporting em 2017 nós jogámos em Alvalade e fizemos íamos estar nas redes sociais do Sporting no Twitter em específico na altura fui eu e a Solange e houve um adepto que perguntou quantos retweets para ir tomar café com a Rita eu na altura pensei assim bem ninguém a verdade é que hoje ainda ninguém vê muito o futebol feminino e sabe quem eu sou ninguém portanto acho que sei lá diz mil e eles têm notícias de certeza e disse sim isso não vai acontecer e demorou não sei duas, três horas a acontecer eu sei que estava no treino nós na altura treinávamos o nosso primeiro ano nós treinávamos à noite eu só estava no treino a pensar bem eu quando saí daqui eu não quero entrar no Twitter e pensar que achando foi assim uma história engraçada e depois houve o café? depois houve o café eu sou uma pessoa de palavra sim eu combinei no Alvalaxia que era um sítio público seguro público combinei jogar em casa? claro depois ali sabia que tinha que estar no autocarro por volta das seis seis e meia combinei às cinco e quarenta e cinco joguei pelo seguro pobrecinha rápida qualquer coisa fingias que o telemóvel estava a tocar e pronto mas correu tudo bem Paulo alguma história assim mais campo ou bola? na rua a jogar sim bola e quando se tem outras tarefas talvez de capitã já depende um bocadinho? sim ou normalmente é sempre a bola? não por não eu pergunto sempre também à nossa guarda-redes qual é que é que ela prefer mas perdão Paulo Rita já disseste aqui gostas de assistir mas isto aqui tem rasteira dez assistências a jogares como lateral ou um golo a jogar como média? dez assistências a jogar como lateral em nome da equipa sim Paulo francesinha ou churras? Rita Madrid ou Lisboa? Madrid também foi fácil? quer-se explicar? eu gosto muito de Lisboa não, eu gosto muito de Lisboa atenção surpreendem fiquei muito surpreendida quando vim viver para Lisboa porque eu sou natural do Porto e toda a gente está habituada quem é do Porto não gostar aqui dos ares de Lisboa mas no meu caso eu gosto gosto muito de viver em Lisboa mas Madrid tem é outra coisa sim tem um brilho especial agora tenho que perguntar de te perguntar podes-te colocar num jogo final da Champions ou final do Mundial? final da Champions também não é muito difícil pensar sobre isso final do Mundial dificilmente é mais difícil voltar a esse contexto de seleção portanto levar o Sporting a um final numa Liga de Champions estamos a terminar com o Paulo Ferreira preparadora física ou jornalista de esporte? jornalista a sério? então vamos ver aqui umas imagens faz agora um ano que estavas connosco na Eleven é verdade aqui neste papel comentar um pós-jogo que não foi muito feliz para o Sporting depois daquela derrota frente ao Manchester City nos oitavos de final da Champions gostavas de enverdar para esta carreira de jornalista barra comentadora? sim acho que é acho que é uma opção válida gosto gosto de tudo que esteja envolvido no mundo do futebol também e se puder também aportar um bocadinho da minha experiência daquilo que fui aprendendo cultivando acho que seria bom mas está aqui a pergunta preparadora física porque também tens essas experiências estiveste até a temporada passada na equipa B do Sporting é verdade tive uma temporada com a equipa B feminina a trabalhar com preparadora física e também falámos um bocadinho aqui em off é bom é bom passar também pelo outro lado mas foi sobretudo bom trabalhar com a formação neste caso a nossa equipa B é muito jovem e portanto além do talento que existe também é preciso formá-las enquanto seres humanos e também enquanto profissionais para chegarem mais preparadas no fundo à equipa A e acho que era um bocadinho aqui o meu objetivo fazer essa ponte e tentar também que elas percebessem que o futebol está a evoluir e que não chega só serem boas jogadoras têm que ser grandes atletas e portanto foi bom foi uma experiência boa puxaste muito por elas ou não? como foi talvez a minha primeira experiência não puxei mas deveria ainda ter puxado mais mas é normal acho que correto em correr acho que sim exato acho que se fosse agora a pinhesa correr um bocadinho mais estamos juntos a terminar o nosso programa tal como passar a ser uma das nossas comentadoras mais regulares para entrar nesta carreira quem sabe muito obrigado pela tua presença muito obrigado também